A prisão aconteceu na rua 13 de maio, uma ronda que resultou na apreensão de um menor que, segundo a polícia, estaria envolvido em crimes. Para tentar diminuir a violência na zona sul da cidade, os policiais da Força Tática do 1º Batalhão estão reforçando o policiamento. Nesta quarta-feira, os policiais conseguiram apreender um menor de idade acusado de envolvimento em assaltos. Ele estava na garupa de uma motocicleta. Em poder do menor de idade, a polícia encontrou essa pistola .40 de uso restrito da polícia. O outro homem, acusado de envolvimento em crimes, conseguiu fugir. Ao visualizar a viatura, ele tentou se evadir. Não houve uma perseguição do conjunto Hebron até o balão da tabuleita. Onde o motoqueiro diminuiu a velocidade, ele pulou. Ele já desceu da moto, quando ele foi preso, já dizendo que era de menor e negando ser dono da arma. O menor foi encaminhado para a central de flagrantes. A arma vai ser periciada para saber se fazia parte do armamento da polícia.